Líder isolado no grupo 1 da Copa Paulista, o Mirassol venceu o São Bento lá no Maião, pela sexta rodada. Olha aí, ó, Camilo abriu o placar o veteraníssimo interminável, Camilo. Olha que golaço do Camilo, hein? Belíssima cobrança de falta, hein? Bate bem na bola o Camilo, né? O goleirão só tinha que ter trocado o braço, né? Ah, foi lá onde a coruja dorme. É, foi um golaço. Se ela estivesse ali, teria arrebentado a coruja. Se ele troca o braço, aí seria processado pelo Ibama. Se ele troca o braço, poderia nem ter feito a defesa, mas o movimento correto era braço trocado. Mão trocado. É isso aí. Tá aí o gol do Camilo, mas o Mirassol ampliou. Julimar ampliou para os donos da casa e está, ó. Isso aí no primeiro tempo, hein? Julimar. Sem Mirassol? E não estava impedido. Você viu que quem levanta o braço é que dá a condição, né? Sempre. É sempre assim. Olha lá, levantou o braço. É ele que dá a condição para o Julimar, pô. Olha lá, olha lá. Olha lá. Opa, tá bom. O resultado, o São Bento segue sem vencer na competição com apenas quatro pontos somados e a seis pontos da zona de classificação. Vamos dar uma olhada aqui, a tela, os outros jogos, jogos da sexta rodada da Copa Paulista. Veja aqui, ó. Colocar aqui para vocês. Ponte Preta e 15 de Piracicaba hoje, sete da noite. Estádio Moisés do Carelli. É, entrada, tem ingresso nesse jogo ou não? O último jogo era 20 e 10. Acho que continua, né? A Ponte Neto está cobrando 20 e 10 para quem quiser comparecer lá. E Juventus e Red Bull Brantino amanhã, três da tarde, na Rua Javari. Confirmado, 20 e 10 o preço do ingresso para o jogo de hoje da Macaca, no estádio Moisés do Carelli.